Fala pessoal, eu sou Spencer, Inovação Tecnológica News está no ar, hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, com notícias sobre o tema Inovação Tecnológica, em postagens disponibilizadas na internet de 8 a 10 de fevereiro de 2023. Mas antes desse ar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis. Se você já está inscrito, então massa, muito obrigado pela força, continue a nos prestigiar. Aproveita também, aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais, que isso melhora o engajamento do canal. E não deixe de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, tanto lá no Instagram, como no LinkedIn e ainda no TikTok. Vamos aos destaques de hoje. 9 de fevereiro, o governo lança edital para fomentar a pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação nas Escolas Públicas. César e teste do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. 10 de fevereiro, lei de inovação vai incentivar pesquisa tecnológica em Rio Preto. Justiça veiculada no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. Hoje nós teremos 4 postagens. Vamos a elas. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Em 8 de fevereiro, o DITEC entrega mais de 40 projetos e serviços de inovação tecnológica. De acordo com o TJPB, diversas foram as ações, projetos e serviços executados pela Diretoria de Tecnologia da Informação, a DITEC, do Tribunal de Justiça da Paraíba nos últimos dois anos. Voltados ao aperfeiçoamento do trabalho desempenhado pelos que integram o Poder Judiciário Estadual, bem como primando por uma prestação jurisdicional de qualidade inovadora com acessibilidade e inclusão digital. Rádio Senado. 9 de fevereiro de 2023. Conheça a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática. Nos próximos dias, a Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, a CCT, vai renovar a presidência para o biennium 2023 e 2024. Segundo o Regimento Interno do Senado Federal, compete a Comissão opinar sobre proposições que tratam do desenvolvimento científico, tecnológico, da inovação tecnológica e assuntos correlados. Senado e Testes, Governo do Estado do Mato Grosso. Primeiro destaque, 9 de fevereiro. Governo lança edital para fomentar a pesquisa de desenvolvimento tecnológico e inovação nas escolas públicas. Professores e estudantes da Rede Estadual da Educação Básica poderão escrever até o dia 17 de março propostas com vocação para a pesquisa de desenvolvimento tecnológico e inovação nas escolas públicas do Mato Grosso. Por meio do Programa Pesquisa e Inovação na Escola, da sigla PIE, serão fomentadas 100 propostas. O edital do programa foi assinado por o Secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Alain Kardec, Educação Alain Porto e Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Mato Grosso, FAPEMAT, Marcos de Sá. Tudo isso na quinta-feira, 9 de fevereiro, na Secretaria de Educação, SEDUC, do Mato Grosso, em Cuiabá. A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, segundo destaque, 10 de fevereiro. A Lei da Inovação vai incentivar a pesquisa tecnológica em Rio Preto. A Prefeitura enviou à Câmara o projeto da lei que institui o Sistema de Inovação de São José do Rio Preto, com o objetivo de organizar e incentivar e ampliar o desenvolvimento tecnológico à pesquisa científica e o empreendedorismo neste segmento. Um dos principais pontos do projeto é alinhar o marco legal das startups, definidas como empresas que aplicam a inovação tecnológica a modelos de negócios ou produtos já disponíveis. Lançado em 2021 pelo Governo Federal, as iniciativas de inovação já adotadas pelo município. O projeto cita como exemplos a regulação dos ambientes experimentais oferecidos pelo poder público, para que startups possam desenvolver e testar novas tecnologias. A proposta prevê também a permissão ao poder público para contratar tecnologias que ainda não foram desenvolvidas na cidade, para atender determinadas demandas. Essas foram as postagens de hoje, Informativa e Inovação Tecnológica News. Mais uma vez, dê uma força para o nosso canal, faça sua inscrição se ainda não rolou. Aperte o sininho e notificações para ficar à parte das novidades e curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. E não deixe de nos acompanhar nas outras redes, Instagram, TikTok e também lá no LinkedIn. Muito obrigado. Paz e saúde para todos. Até a próxima edição de Inovação Tecnológica News.